Olá, eu sou a Sánia dos Elficines. Hoje trago-vos este maravilhoso bolo de limão. Vão ver que é uma receita muito simples, o bolo é delicioso e no final ainda vamos colocar uma cobertura de limão. Curiosos? Venham comigo! Numa taça já com a farinha de trigo, vamos adicionar uma colher de chá de fermento em pó, meia colher de chá de bicarbonato de sóbio e uma colher de café de sal. Mexemos bem e reservamos. Noutra taça vamos colocar manteiga amolecida, açúcar branco e vamos bater bem até ficar homogéneo. Juntamos raspa de limão e o sumo de meio limão. Batemos bem novamente e vamos juntar agora 3 ovos, um de cada vez e batemos bem entre cada adição. Por último, juntamos uma gema, batemos bem novamente e vamos juntar ainda iogurte grego natural e uma colher de chá de extrato de baunilha. Batemos bem uma última vez. Vamos agora juntar a farinha e vamos envolver bem com uma espátula. Vertemos a massa para uma forma untada, alisamos a superfície e levamos ao forno a 180 graus por 40 minutos. Numa taça com açúcar em pó, vamos adicionar uma colher de sopa de iogurte grego natural e 2 a 3 colheres de sopa de sumo de limão. E vamos misturar bem até obter um glacê homogéneo. Está na hora de servir o nosso bolo de limão e vamos regar com o nosso glacê de limão. Bom apetite! Se gostaram desta receita, não se esqueçam de subscrever o canal para não perder as próximas.